Mais um sistema de captação de água foi inaugurado hoje, o do Bananal. A obra custou 20 milhões de reais e vai beneficiar o plano piloto. Mesmo assim, o racionamento segue sem data para terminar. Depois de quase um ano de obras, o sistema de captação de água do Bananal entrou em operação na manhã desta segunda-feira. A obra, que custou cerca de 20 milhões de reais, tem capacidade para captar 726 litros por segundo. O que significa um alívio para os moradores das regiões da Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro e Noroeste. Isso junto com o período de chuva permitirá ao Distrito Federal regularizar a situação do abastecimento. No local ainda faltam alguns acabamentos, como asfalto, grama, meio fio e prédios. Mas apesar da obra não estar completamente concluída, o sistema já está operando e vai beneficiar cerca de 200 mil moradores. Já está em operação e vai continuar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que nós estamos fazendo agora é a parte de urbanização. Apesar dos esforços, o racionamento não tem dada para acabar, já que o nível dos reservatórios continua baixo. O sistema do descoberto amanheceu em 6,9%. O de Santa Maria, 22,9%. E tem mais. No início da semana passada, a Caesb enviou uma proposta de calendário para a DASA, onde o racionamento sobe para dois dias, mas a proposta ainda não foi aprovada. Hoje, durante a inauguração, o presidente da companhia afirmou que estão fazendo de tudo para evitar a medida. Eu até espero que a gente consiga não precisar fazer isso. Esta já é a segunda obra de captação entregue. A primeira foi a do Lago Paranoá no início do mês. Já a do Corumbá, feita em parceria com o Estado de Goiás, a previsão é que fique pronta no primeiro semestre do ano que vem. E o racionamento continua. Amanhã, ficam Sem Água, Ceilã de Oeste, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e os setores de oficinas Norte e Militar Urbano. Os moradores dos condomínios do Jardim Botânico, dos bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque, em São Sebastião e a comunidade Bela Vista, na Fercal, também vão entrar no rodízio desta terça-feira. O cronograma completo está no site ksb.bf.gov.br. Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar na quinta-feira, porque amanhã a Band vai transmitir, nesse mesmo horário, o jogo entre PSG e Anderlete e, na quarta, a partida entre Tottenham e Real Madrid. Boa noite para você. Juízo. Até quinta. Tchau, tchau.